Se você tá estressada, se você tá estressada Macro-Rock do Lohan, que passa, que passa Se você tá com raiva, se você tá com raiva Macro-Rock do Lohan, que essa raiva passa Uma semana brigada com ela Essa é que a parada tô pegando as piriguete Só pra fazer raiva tô pegando as piriguete Só pra fazer raiva Uma semana brigada com ela